Galera, eu quero ler essa matéria com vocês, eu não li ela ainda, tá? Geralmente eu leio antes. Quer dizer que eu vou raciocinar aqui com vocês. Porque eu não estava prevendo ler essa matéria aqui não, cara. Do nada eu trombei com ela aqui agora e daqui a pouco eu vou ter que sair mesmo. Então vamos lá. Governo de Olduras fecha cidade Bitcoin privada de Próspera. Bom, se é privada, o governo, posso ser sincero com você, se prendeu as pessoas lá dentro, legal, ficou privada. Puta que pariu. A autoridade de Honduras então fecha, acessa a cidade, mas responsáveis dizem que prefeitura quer cobrar taxa abusiva para reestabelecer o local. Minha dúvida é, estão para fora ou estão para dentro? Porque se estão para dentro, está certo. Se estão para fora, hum, você não pode negar que uma pessoa chegue até a sua propriedade privada. Tá ok? Senão o governo mostra que governo é governo. Vamos dar uma olhada se governo é governo. O governo de Olduras fechou então a cidade Bitcoin privada chamada Próspera. No Brasil existe um negócio chamado Rolante. Rolante é uma cidade que está começando a aderir ao Bitcoin. Com o Drex adentrando no Drex de todo o mundo, naturalmente, é natural que Rolante seria uma cidade interessante para se viver no futuro. Não, muito distante. E o Voepa tem razão em comprar um terreno lá. O Voepa comprou um terreno lá. Tá? Causando comoção na comunidade mundial que acompanha os esforços locais para ter uma cidade livre de Estado, né? Porra, cara, uma das empresas que se manifestou contra o fechamento da cidade de Bitcoin é a empresa de An3 que eu caguei para saber quem é essa porra. Criado pelo Bitcoiner, Samsung, que posta é essa? Ex-Block Stream. Estou cagando. Tá? Mais um, porra. Lógico, eu queria ver se fosse a Coca-Cola. Porque sem Coca-Cola não tem país, porra. Sem Coca-Cola não tem cidade. Sem Coca-Cola não tem vida. Em uma nota de alerta pública, a empresa declarou que está atenta ao cara. Agradecemos a cobertura, né? Sobre os esforços para alcançar a empresa. Somos defensoras da empresa. Tá ok? Galera, tem que lembrar aí de escamar esses caras aí e zoar eles, tá? Recentemente o próprio alertou publicamente que os governos estão fechando o cerco contra um ecossistema de Bitcoin mundial. Isso porque ele havia acordado com o Banco Central Suriname de apoiar a autoridade a comprar BTC como reserva. Mas tudo mudou após uma visita do representante do Banco Mundial. É lógico que o Banco Mundial... Ai, meu saco de pipoca doeu. Puta que pariu. Parece que eu levei um chute aqui. Tá ok? Mano do céu, é lógico que o Banco Mundial... Não vai gostar de Bitcoin, né, cara? Mas eu acho... Eu já falei... Que não vai ser o Banco Mundial, que vai ser o Banco Mundial. Tá? Vai vir um Banco Mundial... Eu já falei que vai vir pela Binance. E que governos vão aceitar em um certo grau criptomoedas como Bitcoin. Vão ali provavelmente escolher algumas. E dessas algumas eles vão aceitar. No caso Bitcoin, talvez o Ethereum. Algumas coisas do Ethereum ali. Tá? Pode ser apenas uma brincadeira. É se fechamento. Cara, o foda vai ser o Drex. Cara, não acredito que a gente vai ter Drex no Brasil. Porra, o governo vai arrancar tudo que eu tenho, cara. Eu vou ter nada e vou ser feliz. O que acontece para o governo de Honduras fechasse a cidade de Bitcoin, né? Como impostos em dia, todas as obrigações legais cumpridas, a cidade de Bitcoin próspera foi fechada na última... Pô, se tá pago no imposto, não pode fechar não, cara. Ei! Eu entraria no Procon. Vai no Procon, porra! É impressionante, né? Vamos lá. Se você tem uma empresa e você não presta um serviço adequado para as pessoas, o cara vai no Procon e te fode. Mas o governo não presta um serviço adequado e você vai no Procon. Se você for no Procon, se você sair de lá vivo, você vai sair de lá com o processo. E quando tiver o Drex, você vai sair lá duro. Nada você vai ter mais. De acordo com o Nota, então, a própria gestão local, né? O governo de Honduras deu apoio à prefeitura de Ratanabá, vou ler o Ratanabá, para fechar a força cidade privada. Além disso, cobrar 480 mil dólares, a cidade seja reaberta no futuro. Caralho! Isso aqui é tipo o Xandão, mano. Não tem o Xandão? Então, existe uma ditadura do judiciário que aplica... Tem uma coisa pior que cadeia. É ele roubar tudo de você e jogar sua família para viver na rua. Porque ele não tem que te manter num presídio com comida e tudo mais e ele ainda se fazendo de vilão. Ele joga você na rua. Acabou. Você que vai passar fome com sua família. Você nunca mais vai ter nada. Porque nesse país, me fala aí, se você perder metade do que tem, quantas décadas você vai gastar para recuperar o que você tem hoje? Agora, imagina se ele tirar 100% emprego, salário, sua conta, sua casa, seus carros. Quanto tempo? Entendeu? Então, aplica a lei monstruosas mesmo, cara. Cara, isso aqui é um roubo, cara. É igual o Xandão está fazendo. Está roubando aqui os caras, mano. Caralho, mano. Fechou com a força o edifício de escritórios que funcionava legalmente, né? Em Próspera. Uma empresa sediada em Texas que empregava 40 hondurens. Policiais armados fechavam sempre. Quem acredita em polícia, ai, polícia, exército, ai, servir e proteger. Servir e proteger, cara, aos ricos. Não é rico, desculpa. Estou caindo no engodo político. Servir e proteger os políticos. Tá ok? Polícia é para isso, cara. Polícia não vem te defender. Ó, se você for na casa, na rua da casa de qualquer prefeito, tem umas 10 viaturas da polícia. Se você vir aqui no meu bairro, que é um dos mais perigosos da minha cidade, se não é o mais perigoso, ó, só num poço aqui acharam 40 corpos... É... Foram... Poço de 40 metros. Acharam num poço de 40 metros aqui 14 corpos, cara. Enterrados em tempos diferentes. Tá? Um poço de mais ou menos uns 40 metros de profundidade. Fundo pra caralho. Os caras viram nisso um bom lugar pra você fazer o quê? Um... Cemitério clandestino vertical. Tá? Foi um negócio... Foi sinistro, cara. Foi sinistro aqui. Ah, pra mim, ó. Tá cagando, ó. Tá cagando. Tá ok? E aí, jogava corpo, jogava terra. Jogava corpo, jogava terra. Jogava corpo, jogava terra. E aí, foro, cara. Foda, né, cara? Triste, triste, triste. E aí, nota próspera a cidade privada de Bitcoin, alega que as medidas de... Assemelho-se àquelas tomadas por Nicolás Maduro da Venezuela e Xandão do Brasil e tudo mais, cara. Você quer o quê? Governo é governo, cara. Você quer... Você quer um movimento anárquico? Você quer ter sua criptomoeda, ter essa criptomoeda, ter tudo livre, liberado? Faz uma colônia em Marte. Porque aqui nessa terra já era. Aí vai vir um monte de gente de Facebook ficar falando de próspera, próspera, próspera. Cara, o movimento cripto-anarquista que deu origem a toda essa merda, diz que a gente tem que viver nesse cenário atual que estamos vivendo, mas escondidos pela criptografia. É assim, eu compro o serviço de alguém que me presta o serviço com criptomoeda. O governo não tem que ficar sabendo, o meu vizinho não tem que estar sabendo, ninguém tem que estar sabendo. Eu e aquela pessoa que nós negociamos, que eu negociei, esse negócio, ele se dá pelo anonimato da criptografia. Olha, se você cria uma cidade anárquica dessa daqui, é lógico que vai dar errado e vai sujar o movimento cripto-anarquista. Na boa, eu faço questão de fechar essa porra de próspera, esse monte de merda. Agora eu fiquei nervoso, porque os caras não estão levando em consideração a teoria do movimento cripto-anarquista, caralho. Porra, vai se fuder, caralho. Vai ser preso mesmo.